Esse goleiro não estudou aí, vai levar o salão É agora, é agora, é agora, caralho Bora, 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 bora Tem que ser Toma, golaço Uhul Uhul Ai da porra Caralho Salve, salve, nação coral Sejam todos Muito bem-vindos mais uma vez Aqui no Cana do Ferrão Esta feita, meus irmãos Estádio Presidente Vargas Ferroviário e o Ceará O primeiro clássico do ano E está aqui, a torcida do Ferroviário Mostrando Toda a garra, toda a disposição E vamos contar Um pouquinho da história desse jogo para vocês Embaixo de Ferroviário De excelente, sem elenco, desse jeito O Ceará tem três time O elenco enorme Ferroviário e seu tipo guerreiro Embaixo de Ferroviário tinha mais classe de jogador A altura que ficou jogando Passar o velho por cima O Ferroviário este ano Vai demonstrar a nossa força Do nosso time E da nossa tradição É isso aí Nós somos guerreiros Ferroviário é forte A tradição não é moda Olha aí Olha aí Olha aí Isso aqui É, valeu Valeu, valeu É isso aí Calma, meus irmãos Dizem para vocês Que o Ferroviário O Ferroviário Começou o jogo Meio titubeando Certo? Até que o Ceará se aproveitou Logo antes dos cinco minutos Acabou fazendo um a zero E aí É... A gente já imaginava Que o Ceará viria com toda essa pressão Porém Nós imaginávamos Segurar um pouco Essa pressão do Ceará Com o gol Aí teve que se mudar A forma de jogar Valeu, companhia Cheio Fez, né O seu trabalho É... Dentro do campo Mudando A estética Desse jogo E aí, irmãos Nós Sabíamos Que aos poucos Melhoraríamos E isso aconteceu O Ferroviário Foi para cima E numa jogada Que vocês viram aqui Prestem bem atenção O Ferroviário Conseguiu Mostrar E... Que O gol Era questão de tempo E isso aconteceu E numa jogada Realmente Do grande fiel O torcedor Realmente Fica feliz Quando vê Um time Com garra Com determinação Com dificuldades A gente sabe Das mazelas Do nosso time Das limitações Porém Dentro de campo O Ferroviário Veio Mostrando realmente Que tem força De superação Já havia mostrado Contra o Calcaio E vocês viram aqui Com o gol Com a cobrança Do Ciel E logo Com a defesa Do goleiro Acabou sobrando Para o Lincoln E concluiu O Ferroviário Tinha sim A condição De virar Porém Como eu falei A gente sabe Das limitações E aí, meus irmãos A gente Empatou Esse clássico E esse empate Aqui Nos dá A classificação E agora A gente tem que pensar Nas quartas de final E aqui Os vestiários Do Ferroviário O diretor Valmir Araújo Valmir, faz uma análise Rápida aí Como é que o Ferroviário Se comportou em campo E Dentre Essa divisão Entre campeonato Cearense Copa do Nordeste O que você viu aí? Eu achei que foi um jogo Muito igual O Ceará Veio com uma disposição Melhor do que No jogo anterior Deu mais trabalho Para a gente Enfim O Ferroviário também Procurou fazer a sua parte Jogou também Com um monte de desenvoltura É um jogo Que o placar Já diz tudo O placar de um a um Significa que os dois Os dois times Procuraram jogar muito E tiveram dificuldade Em ambos os lados Realmente O Ferroviário Na minha ótica Ele pecou No que concerne Ao departamento Na defesa Na defesa Nós temos que Observar A defesa E observar Que eu digo É contratar Porque a gente Precisa De consolidar Aquela defesa Nossa Que no meu modo Na minha visão Não está se saindo Bem Até porque A maratona de jogos Entre estadual E Copa do Nordeste É grande Inclusive nós vamos jogar Em Salvador Dois dias depois Temos que estar lá Em Iguatú Jogando a partida Contra Iguatú Então É isso aí Já acertei O Clécio Já está providenciando O jogador Que eu vou trazer Aqui para você É o Alisson Jogador que jogou Aqui contra nós Aqui pelo Asa Jogou domingo Agora contra Jogou pelo Asa Contra o time lá Me parece Foi o O CSA Então o que que acontece Ele já está pronto Ele já está Condicionado fisicamente Ele vem aqui Já para resolver Que será um zagueiro Titular Que a gente vai trazer Para fechar Nossa zaga E nos dar mais Tranquilidade ali atrás Show de bola Esse Valmi Araújo Diretor de futebol Em primeira mão O Canal do Ferrão Anunciando a contratação Do zagueiro Alisson Vindo aqui O jogo Foi bem jogado Primeiro tempo O Ferroviário Se deu muito melhor Era para ter Feito mais gols Mas o segundo tempo Foi mais disputado Então o fato De ter chegado Um a um Para mim Foi um resultado Razoável Nosso time É um time Que dentro de campo Pode deslanchar Em qualquer Qualquer forma De sentido O Ferroviário Se postou muito bem Treinador Tirando de um elenco O que ele pode fazer E com muitos jogos Campeonato do Nordeste Cearense O Ferroviário Fez um partidaço O Vladimir Partidaço O Ceará Veio pensando Que ia a forra Fazer uma vingança Com o Ferroviário Fez o primeiro gol Aliás Diferente do primeiro jogo Com o Ceará Na Copa do Nordeste O Ceará Tentou o massacre Nos 15 primeiros minutos O Ferroviário Foi bem melhor No início do jogo Apesar de tomar o gol Aí toma o gol E o Ferroviário Continua jogando bem E empata a partida Então O time do Ferroviário Está muito A torcida é toda alegre Feliz Porque é um time envolvente Ah Zaga Aí pronto Aí cabe a diretoria Avaliar Se é a zaga Ou a comissão técnica Eu acho que Nós estamos diante De adversários fortíssimos E o Ferroviário Fazendo grandes partidos Eu estou de alma lavada Empatar com o Ceará Hoje A gente quer sair daqui Com vitória Mas É um resultado Muito bom Estou feliz Vladimir Estou muito feliz Rapaz O Ferroviário Crescendo Evoluindo Certo Empatou Está certo Agora temos muito Para melhorar Muito melhorar A zaga tem que melhorar Muito O jogo Estava Estava bom Estava ótimo Mas a gente precisa Muito melhorar O colega A torcida achou Esse documento Aqui E também Um cartão de crédito Tiago De Lima Machado Amigo O Canal do Ferrão Está com O seu documento Está certo E diz para nós Aqui Se apresenta Para quem não te conhece E o que você viu Desse jogo Bem Eu sou o Robert Guerreiro Moro em São Paulo Vim hoje aqui Tive a oportunidade De assistir esse jogo O Ferroviário Jogou de igual Para igual Com o Ceará Mereceu ganhar Merecíamos ganhar No primeiro tempo De 2 a 1 O time Cansou Devido ao grande Número de jogos Mas com certeza O Ferroviário Está com o time Para brigar E vamos para cima Vamos ser campeão Cearense Vamos brigar Na Copa do Nordeste Na Copa do Brasil Subir para a Série B Série C Bora Ferrão É isso aí Valeu Show de bola Olha meus amigos Nada mais a acrescentar No momento A torcida já saindo aqui A gente queria agradecer A sua audiência E a sua paciência No decorrer da semana A gente vai falar Muito mais Desse Ferroviário Antes do jogo Contra o Bahia Valendo Pela Copa do Nordeste Torcedor do Ferroviário Saindo aqui É Bom Não vou dizer Feliz da vida Mas satisfeito Com o que vimos Dentro do campo Um abraço a todos E ó Saudações corais Tchau 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 Tchau